A canada daia subiu pela parede, veio a chuva forte e a devolou. Já passou a chuva e o sol já vai surgir e agora a canada nunca vai surgir. Ela é deimosa e resumente, sobe, sobe, sobe e nunca está contente. A canada daia subiu pela parede, vai surgir e nunca está contente. A canada daia subiu pela parede, vai surgir e nunca está contente.